Oi meus amores, tudo bem com vocês? E como vocês estão, hein? Fiquei umas duas semanas sem aparecer aqui, falta de vergonha na cara Só me aparece como se nada tivesse acontecido, né? Mas hoje eu trouxe um auto maquiagem pra vocês E é isso aí, sem muita enrolação, vamos lá! Vou começar hidratando a minha pele, minha pele já tá limpinha Tô com um lacinho aqui, gente, ó, com coque, porque sabe aqueles dias que seu cabelo não tá 100%? Então, você junta ele, amarra o lencinho e tá tudo lindo O hidratante é esse aqui, ó, da Deise Peroso, já tem vídeo aqui no canal pra vocês, é o Hidra Blend Gente, o hidratantezinho cheiroso, viu? Ele é muito, muito cheirosinho, muito gostoso, muito sequinho E deixa a pele tão macia e eu amo o cheirinho dele, eu amo coisas cheirosinhas Então, eu sou apaixonada por esse hidratante aqui Agora, pra base, eu sempre uso duas, vou usar a W8, da L'Oreal, com a Beige 5, da Mary Kay, tá bom? Ó, meu espelhinho tá balançando Vou usar essas duas bases aqui, misturadinhas Aplico com o pincel Kabuki, ó Tá? Eu vou aplicando aqui pelo meu rosto Eu não vou aplicar primer nem nada do tipo, porque a minha pele, ela tá bem oleosa E eu tô achando interessante não utilizar primer na maquiagem Não sei ainda porque eu estou fazendo isso, mas eu não estou utilizando Tanto primer mais na maquiagem como eu utilizava, sabe? Desce pro pescoço aqui, ó Porque é muito importante, viu, gente? Aplicar base no pescoço, na orelha Depois é só limpar o brinco, aplicar bem na testa direitinho, nas entradinhas Depois é só você vir com o algodãozinho e retirar o excesso Pra fazer a iluminação do meu rosto, vou usando o na cor Vanilla E o na cor Expresso, esse aqui é da Luv Beauty Parece muito o corretivo Vanilla O corretivo da Maquie com o corretivo da Luv Beauty Eles parecem muito a textura De Luido eu uso o da Ana Paula Marçal, gosto muito E eu pingo uma gotinha, tá? Uma gotinha e um potinho, ó São esses dois tons Pingo uma gotinha aqui e uma gotinha aqui Vou pingar duas Fazer um triângulo aqui, tá? Abaixo dos meus olhos Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Isso aqui independente, eu sempre gosto de fazer Só pra dar uma iluminada mesmo no centro aqui do meu rosto Aí depois eu venho nas extremidades dando uma escurecida, sabe? Pra dar aquele contraste de luz e sombra Queixo Aqui, ó, no topo do nariz E aqui na testa eu não faço muito grande não É só um pouquinho Vou esfumar com essa esponjinha aqui Que é da GB Cosmetics É uma esponjinha muito boa Eu comprei a esponja rosa E eu não sei Mas eu tive a impressão que a rosinha Ela estragou mais rápido Não sei explicar não Essa preta aqui tem um tempo já que eu tenho ela E ela tá bem firme Agora eu vou fazer o contorno escuro, né? Que são aqueles bem Kardashianes Que a gente ama Esse aqui é o Ebony Da Maquiei Faço o mesmo esquema, tá? Dois pinguinhos aqui E com esse pincelzinho aqui, ó Cabuquinho Ele é meu cabuquinho Eu venho aqui esfregando, esfregando Pra sair produto mesmo E venho marcando aqui, ó Eu faço, gente, a marcação sem muito pretexto Porque depois eu esfumo, né? Então aqui é só pra dar aquele tchan mesmo Pra dar um contorno legal Pra gente ficar mais gatinha Aqui na testa Tá vendo? Eu vou fazendo assim Sem pretensiones Não pode ser sem pretensiones demais, amiga Porque senão você fica Com as bochechinhas meio necrosadas Mas é isso aqui, ó Nariz Nariz vai ficar lindo, né? Já tá dando pra ver Como vai ficar maravilhoso Com a esponja Eu dou batidinhas Gente, eu aprendi Que você não deve dar batidinhas em cima Isso aqui eu já falei em outros vídeos pra vocês E sim nas bordas Porque às vezes você faz um contorno E aí a gente vem em cima Tá, 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 tá E aí some, né? Você esfumou tudo Não ficou nada ali Só vai ficar uma nuance bem levezinha Então o segredo é vir com a esponja E você vai esfumar aqui, ó Deixa eu ver se tá dando pra ver Você vai esfumar aqui Que é a borda Essa borda de baixo E essa borda de cima E depois, se necessário Você vem esfumando Em cima Claro que vai ser necessário Mas é isso Nariz, tá Nariz eu não fazia contorno Mas hoje eu faço Porque, né Eu fiz uma vez Eu achei bonito E eu falei, ah, vou fazer, né, gente? Por que não? Gente, sabe onde? Eu, assim, dou uma dica Pra vocês tomarem cuidado Ao fazer contorno É aqui, ó Aqui embaixo Porque eu já vi muita gente Às vezes eu tô assistindo um vídeo no YouTube Tá entrevistando alguma pessoa Aí a pessoa se mexe e tal E aqui, ó Tá uma linha Porque a pessoa vem com o pincel E vai fazer o contorno E não esfuma Então fica, cara Uma divisão aqui Aí o pessoal fica Esfuma bem aqui A raiz do cabelo Mas aqui embaixo Que é importante A pessoa não esfuma Então tem que esfumar, amiga Esfuma aqui embaixo Aqui, ó Porque ninguém merece Fica feio mesmo Então eu vou vir com pó O que acontece? Eu vou usar esse pó banana aqui Que é um pó que geralmente Eu uso em peles negras Mais, né Mais escuras Que a minha Porque pele negra Tem tons e subtons Como, né É a pele clara também Só que eu falei Ah, eu vou usar em mim Pra eu ver como vai ficar O aspecto Aí vocês também Acompanhando aí, né Pra vocês verem Se vocês acham legal Ou se eu poderia ter usado O 03 da Playboy Que é o que eu geralmente uso Mas eu vou usar esse A esponjinha, tá Eu pego o pó aqui Ele é bem amarelo Tá vendo? Toma cuidado pra não cair Ele é bem amarelinho Vou pegar na esponja Tirar o excesso E vou aplicar Aqui abaixo dos olhos Gente, isso daí não vai dar Socorro Não vai dar certo, não Amiga, isso aqui vai dar certo O que vocês acham? Que vai dar certo? E eu tô colocando assim Sem miséria, tá Porque aí, gente Se eu errar aqui Jesus amado Se eu errar aqui Vocês não erram daí, né Vocês não vão usar Nossa, meu Deus Amiga Sua louca Vou aplicar aqui também Um pouco Também tem que tomar cuidado Pra que não ficar marcado Geralmente a mim fica Porque eu sou Meio louquinha da cabeça Aqui Aqui em cima No nariz Nossa, eu adorei Eu acho que fica legal Assim, né O efeito O efeito que dá é legal Tem que ver Se funciona É na prática Né, queridinha? Agora nós vamos ver Se funciona na prática Não adianta ficar Legal aqui E não funcionar Eu vou deixar esse pó Tá? Só enquanto eu faço O contorno em pó A gente fez em creme, né Vou usar esse aqui Tá? Pra gente fazer Os contornos em pó O pincel É um pincel Fofinho mesmo Normal Não vou nem tirar Muito excesso Porque eu quero ficar Bem em Kardashian Mesmo Não quero assim Pouca coisa não Se você não gosta Você não faça, tá? Mas se você não gosta Também Você pode deixar o like Mesmo não gostando Só pra me ajudar mesmo Aqui é só um pouco Nem gosto De passar muito Aqui, ó Na testa Gente Eu acho que vai dar certo Voltem aí Se você acertar Deixa aqui embaixo Eu acertei, amiga Me pague Agora eu vou tirar Esse pó Com esse pincel aqui, ó Esse pincel é o da Ruby Rose F37 Eu encaixo aqui, ó E varro pra fora Ai, gente Eu estraguei a maquiagem Sério Liga, fica aí Não sai não, viu? Pra gente ver junta O que que vai rolar Com esse pó aqui Uma coisa, gente? Quando vocês forem tirar Excesso de pó Tira o excesso do pó Pode varrer mesmo Se a pele tiver bem sequinha Assim, claro Você vai estar selando com pó Só que se você bateu A esponjinha certo Pode vir varrer Que não vai ter problema De riscar nem nada do tipo não, tá? Gente, posso ser sincera Eu gostei Pra usar num tom de pele Como o meu Eu acho que dá sim Então é pra vocês Perderem o medo De usar o pó banana Na minha opinião Pra pele negra É um pó que dá mais certo Porque a maioria dos pós Vai acinzentar Então eu prezo Por uma pele Que não acinzente Porque é muito feio Pele cinza Então usa sem medo A gente não tem outro pó Assim, gente Eu pelo menos não conheço Outro pó Que você consiga usar Em pele negra Então Use o pó banana Testa ele Vai lá Atira com calma Que dá certo Vou utilizar o fixe Da Ana Paula Marçal Que é um fixe Que eu gosto bastante Já bati a bruma Deixei secar um pouquinho Agora pra iluminar Eu vou usar a paleta Do James Tá Vou usar Essa sombra Aqui Ai, gente Eu não trouxe Não, pelo amor de Deus Essa aqui Com essa Vou aplicar Queixa Meu Deus Ai, gente Acho que eu percei Muito, hein Tô com um boi Tô com um boi Bem aqui Então nem rola Passar iluminador Porque senão Vai sair pra fora Tem que passar Só onde é mais lisinho Meu amigo E tá difícil Achar um lugar liso Agora a gente vai Pra sobrancelhas Vou fazer a correção dela E vou mostrar Tudo pra vocês As minhas sobrancelhas Gente Eu uso essa paleta Aqui da Tarte E eu uso Essa sombra Aqui, ó Diluo essa sombra Com um diluidor Tá Então ela fica assim, ó Fica molinha Tá Eu faço ela Como se fosse uma pastinha Mesmo Gosto sempre De escovar aqui, ó Os pelinhos Mais pra cima E eu inicio Da base Eu vou pigmentando A base Aqui, ó E vou trazendo Daqui Pro final Pra frente Eu deito o pincel Aqui, ó Exatamente assim Tá vendo? Pego aqui Deitado E eu puxo Pra cima Sem cortes Pra vocês verem E é isso aqui, gente Nada mais que isso Agora eu vou fazer O recorte Aqui abaixo Que também é bem importante Pra deixar Mais certinha Eu tô usando O corretivo Da Maquia Também Aqueles dois O Vanilla E o Express Da Louvibiro Misturado E é o mesmo esqueminha Ó Eu venho aqui Só delimitando Mesmo ela Sem segredo Só um pouquinho Pra pálpebra Só Um pouquinho E eu vou esfumar Aqui, ó Com meu dedo Mesmo E voltei, gente Olha que olho Mara Eu amei A proposta Foi fazer o que? Foi fazer um olho fácil Um olho Que não fosse Extremamente difícil E sério É muito facinho Fazer esse olho Vocês vão até estranhar Que eu vou estar jogando sombra Mas vocês vão ver Que vai ficar muito legal O resultado final E é muito facinho também Vou aplicar Só mais um pouquinho De corretivo Aqui, ó Só Pra minha sombra Pigmentar melhor Porque quando eu fiz Gente, ele é mais fundinho Ele é mais fundinho Que o outro E aí Sempre fica um vãozinho Aqui, tá vendo? Aí eu tenho que vir Com muita sombra Olhar Tipo assim, ó E pigmentar bastante Pra esse vão fechar Viu? Ele é bem chatinho E eu vou pigmentar Aqui, ó Todo o meu côncavo, tá? Eu vou começar A depositar E vou dar Batidinhas Vai e vem Não tem muito segredo, tá? O importante é a sombra Ficar com o formato Daqui Até aqui Um olho Nunca fica 100% Igual o outro, né, gente? Fica feio Se ficar super diferente Mas não se cobrem Demais também Não, entendeu? Porque Nada é perfeito Não tem como A gente fazer uma coisa 100% Perfeita Agora eu vou vir Com o segundo tom Que é esse aqui, ó Também aqui no côncavo, ó Eu achei Que casou Assim Perfeitamente Gente, olha que lindo Esse tom Por cima desse rosa Que coisa mais mara E aí eu vou seguir O mesmo desenho, tá? Um pouquinho mais abaixo Pro primeiro rosa Que a gente aplicou Aparecer, tá? Pra ter essa sobreposição Bonita Agora eu vou Pro terceiro tom Que é esse aqui, ó Tô aplicando No mesmo lugar, tá, gente? É meio que uma por cima Da outra Pra dar o degradê Que eu quero Mas sempre respeitando Um pouquinho O limite de cada uma Pra você Pra você Aqui, né? Esse limite E eu vou espalhando Com os dedos Peguei uma sombra Cintilante Clarinha Que tem Quase todas as paletas Aí eu vou aplicar Aqui, ó Porque vai Porque vai me ajudar Com a transição Que às vezes aqui Se aqui ficar Mais marcadinho Você vem com essa sombra Porque ela dá a ilusão De que não tá marcada Agora eu tô com a sombra Preta E eu vou fazer Isso aqui com ela Na diagonal Com o pincel lápis Aí eu vou fazer Nessa linha Aqui de dentro Do meio do olho Pra fora Com o pincel Mais fininho Sujinho Aqui no final Eu só venho com ele Só pra Ajudar a esfumar Esse final Desse pretinho Que a gente aplicou Vou aplicar Bastante máscara De cílios Essa aqui é a Extreme Volume Lash Máscara Da Ruby Rose Vou aplicar aqui Bastante Isso aqui, gente É uma maquiagem Pra você que quer Fazer uma coisa Diferente E quer ficar bonita Porque ela fica bonita Sem você ficar Assim Três horas Fazendo um esfumado Vou iluminar aqui O topo da minha Sobrancelha Com a sombrinha Cintilante Ó Eu aplico ela aqui Pra ela se mesclar Mesmo Com o esfumado Pronto Meus amores Cílios colado Agora a gente vai Pra parte inferior Dos olhos Eu vou utilizar O delineador Em gel Da Inglot Na linha D'água Esse produto Rende muito É muito bom Agora com a sombra Rosinha Que a gente usou Eu vou vir com ela Aqui Aqui ó Aqui na entrada Dos olhos Também Eu aplico Meio que entrando Esse meio Eu vou deixar Ele um pouquinho Vago Porque eu vou Vim com outra sombra Essa sujeirinha Que caiu aqui Ó A gente varre Tá Pra não Se deixar na pele Muito tempo Ela mancha Agora eu vou Vim com a sombra Laranja E vou aplicar Aqui ó Com o dedo Mesmo Ó Tá vendo Eu aplico Aqui no meio Onde ficou Vago Sem sombra Nenhuma E aí Gente Vocês gostaram Do olho Esse é o resultado Não é um olho Difícil Não é uma maquiagem Difícil Pra fazer Você pode Substituir as cores Com certeza Agora eu vou Escolher um batom Se fosse por mim Ficava assim Eu não gosto Muito de batom Mas eu vou Escolher um E aplicar junto Com vocês Tá Vou ocupar Um batom Rosa Esse aqui ó É o batom Da Luzi Esse aqui É líquido Mate Na cor 06 E esse é o resultado Da maquiagem Espero muito Que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Pra vocês Deixem like No vídeo Porque vai me ajudar Bastante na divulgação Gostei muito Da companhia De cada um Aqui comigo Deixa um comentário Aqui também Que eu vou me sentir Mais pertinho Ainda de vocês Super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau